olá pessoal nessa aula aqui nós vamos trabalhar com reator cstr de mistura perfeita só que a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente partindo desse gráfico aqui ó que foi feito por dois pesquisadores aqui o enner e o wien já tem um bom tempo né e eu retirei do livro de esse livro aqui o princípios baixos tratamento de esgoto homem 2 do marcos não espera o que que esse gráfico aqui ó é depois que a gente vê a a solução né do reator cstr eficiência por esse gráfico aqui né a gente vai comparar analiticamente né na mão que a gente fez na mão uma equação de na forma dimensional a gente vai fazer e depois a gente vai fazer dinâmica transiente no matlab e vamos comparar os resultados então vamos lá aqui o que que esse esse gráfico aqui ó na abcissa aqui eu tenho isso aqui foi o que coloquei porque esse kt k é a constante cinética de uma reação de primeira ordem aqui ó t é o tal né que é o tempo de residência que eu coloquei aqui ó v sobre q então esse número de dan cooler né ele quanto quanto maior maior a a taxa de reação né quanto maior a constante cinética quanto maior o tempo de residência maior a taxa de reação e você vê que a reação que acontece aqui ó de remoção de substrato tanto que esse livro aqui né tirei do tratamento de esgoto no caso é remoção de um poluente matéria orgânica por exemplo né db o é a constante é k c a né primeira ordem a gente vai ver isso mais à frente então é remoção eu não tô interessado na produção né na síntese de um produto eu quero remover um poluente por exemplo então eficiência aqui eu coloquei aqui ó para ficar mais claro é o que é a concentração que entra menos a concentração do reator nem regime permanente que essa essas essas curvas aqui como é que a gente vai ver a solução analítica né no caso de regime permanente a gente vai entender que que cada essa curva aqui então é c a 0 menos c a né no concentração lá no reator em regime permanente dividido pelo que entrou então isso aqui é o que foi removido sobre o que entrou é eficiência e aqui ó essa curva aqui ó que a gente tá interessada nessa aula de hoje é o da mistura completa e essa curva aqui é do fluxo em pistão né o reator pfr plug flow reaction né e essas curvas intermediárias aqui ó é o que ele chama de fluxo de fluxo disperso né porque esse parâmetro de aqui ó né que a gente vai ver a definição dele no próximo slide certinho mas é só para entendeu é uma medida de dispersão né é uma até uma um porque essas soluções analíticas aqui é uma solução são soluções né a equação mais geral sei se você já lembra uma equação famosa de advecção difusão de fenômen de transporte né de transferência de máxima de massa no caso de mistura completa eu só eu 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 vou começar por aqui que é mais fácil no caso do fluxo em pistão reator pfr eu não tenho difusão né então lá nessa equação a de ver em inglês né que é comum chamar a diversão difusão e o termo de difusão eu corto né se lembrar do reator pfr que a gente vai ver em outro vídeo é uma uma seringa não é isso ali na na área ele paralela né na área transversal paralela ao pistão né ao tambor ali a concentração ali é constante né a concentração varia ao longo do comprimento sem imaginar sem imaginar quando a gente vai ver bem mais para frente né resolução da equação de fusão e advecção se você colocar como entrada um perfil de concentração em forma de cima por exemplo uma curva normal se você resolver só o termo de advecção a solução vai ser simplesmente essa esse perfil né imaginar como uma onda trans é viajando ao longo do x né do caminho sem mudar sua configuração é o pico é o mesmo que não tem dispersão né se quando a dispersão a um achatamento dessa curva né a gente vai ver isso mais para frente e no caso de mistura completa aqui eu tenho é o eu tenho só o termo de dispersão né tanto que o nosso caso lá a gente tem um a gente vai ver no reator cester tem um misturador e a hipótese idealizadora é que a minha concentração é homogênea em torno de do é a mesma concentração em todo reator eu tenho um misturador lá o que sai do reator é a mesma concentração no interior do reator e o fluxo disperso essas curvas aqui ó eu vou variando o parâmetro de 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 infinito de infinito a gente vai ver acima de 34 já posso considerar com uma boa aproximação o modelo do reator de mistura completa à medida que de vai diminuindo e eu chego no outro extremo que é o fluxo em pistão quando a difusão é igual a zero né o meu coeficiente difusivo é igual a zero a gente vai ver no próximo slide o fluxo pistão então aí que que eu posso utilizar esse gráfico aqui por exemplo mistura completo que eu tô interessado eu quero saber eficiência de remoção para um reator que eu já tenho lá o volume eu tenho uma vazão eu sei esse número aqui de dan cooler por exemplo eu venho aqui ó não dou cooler é 3 eu venho nessa linha aqui minha eficiência de remoção vai ser setenta e cinco por cento então a gente vai calcular isso na mão e vamos comparar com isso aqui essa forma de análise aqui ó vão a só mais um exemplo aqui para você ver outra 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 utilidade do gráfico aqui ó por exemplo eu quero calcular o volume né especifico uma eficiência por exemplo então quero uma eficiência de oitenta por cento né no reator de mistura completa qual que seria o meu número de dan cooler esse aqui eu tenho coeficiente cinético né eu tenho a vazão de entrada eu calculo o volume e você pode ver aqui ó para eu conseguir essa eficiência que eu atinjo no volume muito menor né no fluxo em pistão aqui ó o volume tá aqui ó o número de um cooler menor do que eu de mistura completa porque como eu falei aqui ó esse gráfico para reação de primeira ordem né então no reator pfr no início do reator eu tenho concentrações maiores né a taxa velocidade da reação maior isso faz um efeito grande né ineficiência eu consigo volumes menores para conseguir a mesma eficiência então só para terminar aqui ó e esse gráfico a aula não é longa são mais três slides só e a gente vai trabalhar no matlab é mas uma coisa interessante aqui de perceber o seguinte esse tipo de análise aqui ó de extremos de um espectro né eu tenho dois é muito comum em ciência né em geral em engenharia até nem ciências humanas se pensar em psicologia e ciência política porque a ideia eu tenho um modelo idealizado aqui né eu vou variando um parâmetro aqui e eu chego até o outro extremo aqui por exemplo você pode ver em psicologia é uma vez que tem até um psiquiatra forense lá criou um índice do mal né aí ele vem nesse caso um estereótipo aqui e não não é do um não é do um cara comum né saudável que mata né tem matem legítima defesa por exemplo e aí nesse extremo outro extremo aqui eu tenho um criminoso um serial killer né que mata por puro prazer uma perversidade absoluta então ele tá analisando lá um criminoso certo crime ele tenta colocar em qual em qual ponto aqui intermediaram né esse criminoso que ele tá analisando ele tá mas aí ele tem que criar um parâmetro aqui o nosso cd tem que criar um parâmetro lá que veja um questionário nenhum indicador que ele consegue capturar é esse grau de maldade né do criminoso aí é o difícil é o grau de subjetividade tem que trabalhar para conseguir isso mas esse tipo de análise de espectro extremos é usado em toda ciência em geral né por isso é muito muito útil então vamos continuar aqui olha lá ó falei o nosso parâmetrozinho d aqui ó é o que o coeficiente de difusão dividido pela velocidade vezes o comprimento no reator então lá no nosso caso do pfr que o d é zero esse dzinho é zero aqui ó fluxo em pistão e no caso do mistura completa que a gente vai trabalhar aqui ó aqui ó aqui o o o esse coeficiente de dispersão é muito grande né esse valor de d é alto né você vê a medida que o aumento l aqui tá vendo aqui ó comprimento do reator eu tendo a diminuir a medida né então o reator se vê se lembrado do pfr ele é mais retangular né então a né por então por isso de dele é menor né eu começo a ter um perfil de concentração ao longo do reator o reator de mistura completa e ter uma geometria mais quadrada né e a velocidade também influi né se eu aumento a a velocidade ou também de entrada né eu tendo a diminuir o d também então aqui ó e eu coloquei aqui ó isso eu coloquei aqui que o mais comum né que de se encontrar em vez desse dzinho é o inverso dele é o número de peclet né que é um sobre dzinho ó que é a taxa de convecção dividido pela taxa de difusão né em fenômeno de transporte transferência de massa qual que é o qual que é o mecanismo de transporte dominante né aqui ó e aqui ó como a gente tá falando lá que eu tirei do livro de tratamento de esgoto tem alguns valores aqui adotados típicos né aqui ó do fluxo pistão não é zero né mas se ele for próximo de zero se eu usar o modelo do fluxo pistão já é uma boa aproximação no mistura completa valor de 3 a 4 né quanto maior melhor né mas se tá nessa faixa aqui o modelo de mistura completa já é uma boa aproximação e aqui é só pra você ver o efeito que eu falei da geometria né lá formato quadrado d maiores retangular d menores então aqui ó aqui ele mostra alguns fatores né que afetam esse dzinho né nosso parâmetro aqui do nosso espectro aí né entre os dois extremos né é aqui ó então a magnitude da mistura né que é meio óbvio o tipo lá de misturador que eu uso no meu reator CSTR geometria que eu já falei a energia qual que é a potência desse misturador né as entradas e saídas lá por exemplo se é um vertedor como é que é a minha entrada e a minha saída né se eu tenho um tipo de distribuidor né ou por exemplo se você vê nos equipamentos na indústria né naqueles reatores de leito fixo é muito comum você ter um distribuidor pra distribuir o líquido ali de forma homogênea no leito pra criar caminhos preferenciais né então a distribuição né as entradas e saídas a velocidade né como eu já falei tá lá no nosso dzinho aqui né vamos ver aqui ó a velocidade aqui e a diferença de temperatura e densidade só se lembrar da convecção natural né que causa movimentos né macro né que é convecção né porque a a difusão né é considerado um movimento molecular né nível molecular e a convecção se lembrar lá da água e a ebulição são massas movimentos né de fluido né macroscópico né e o número de reinos né que até foi ele é utilizado né pra gente saber o regime né nosso regime hidráulico maiores números de reinos regime turbulento né menores regime laminar até a experiência de de reinos né ele usou pigmentos né um tipo de pigmento pra ele visualizar as linhas de fluxo né e identificar quando há mudança de regime e hoje aqui hoje em dia em termos de pesquisa eu tenho um reator lá e uma dada condição de operação como é que se eu estimar esse dezinho que aqui eu coloquei só os casos extremos né o fluxo em pistão PFR mas se eu tenho um reator lá uma dada condição de quero saber a condição de fluxo disperso né ele tem tanto difusão como advecção um valor intermediário como seria então tem metodologias pra calcular isso e usa esse termo de usa também pigmentos né pra visualizar essas linhas de fluxo e tem uma metodologia uma forma de estimar isso então vamos vamos aqui ó aqui ó igual eu falei vamos fazer na mão old school eu fiz meu caderno aqui ó você pode fazer no seu e aí você vai visualizar aqui você vai entender pô acha até que é ah é simples mas a vez quando você vai fazer né você tem alguma dúvida e tal então é bom você depois tentar fazer também ó mas vamos fazer aqui ó então aqui ó esse é um volume né um esquemático aqui bem simples eu tenho uma agitadora aqui eu tenho uma vazão aqui eu considero que a vazão de entrada é igual a vazão de saída né um líquido aqui uma mudança de densidade né uma concentração de entrada uma concentração de saída como eu falei a hipótese principal desse reator aqui é que a concentração de entrada aqui é a mesma que do reator né que mistura mistura completa é um modelo idealizado né então vamos fazer um balanço de massa para deduzir a equação que sempre um balanço de massa é uma entrada menos uma saída no nosso caso aqui eu estou tendo consumo de ar né poderia ser produção de ar aqui está em termos de mols né então já botei aqui menos o consumo igual a cumul então aqui ó a entrada que esse é a zero sempre lembra de verificar só beber uma aguinha aqui ó as unidades né então aqui ó isso aqui está em unidade mol por segundo né ou mol por tempo se for a vazão que vai por segundo aqui a mesma coisa aqui é reação de primeira ordem tá vendo K CA por que que está multiplicando esse volume aqui em reação de primeira ordem o K a unidade dele é 1 sobre o tempo né por exemplo 1 sobre o segundo e aqui é mol por volume o volume corta aqui fica mol por segundo fica tudo coerente né o regime permanente como eu falei aquelas soluções lá analíticas do nosso primeiro gráfico lá o diagrama é regime permanente isso aqui vira uma equação algébrica aqui né ó botei o que evidência aqui CA0 menos CA passei esse aqui pra lá ó KCA0 V dividi todo mundo por CA0 então aqui ó esse termo aqui lembra aqui o mais comum botei um quadrinho aqui as definições lá no nosso diagrama é a eficiência de remoção né em cinético mais comum a gente chamar de X aqui fator de conversão aqui aí eu peguei esse Q joguei pra lá ó então ficou X KV aqui ó X KV que esse Q veio pra cá e ficou isso aqui ó CA CA0 e aqui aquele o nosso abscissa no diagrama lá que é o número de Dan Cooler aqui ó né KV isso aqui veio pra cá CA você lembra a definição lá de cinética né é o que é CA0 1 menos X né o que ficou no reator é o que entrou menos o que reagiu o que reagiu é CA0 vezes X olha lá com essa expressão que eu posso cortar CA0 com CA0 aí eu jogo esse 1 menos X pra cá ó fica X 1 menos X igual 1 de Dan Cooler como lá no meu gráfico eu quero saber é a é a remoção né eficiência de remoção em função do Dan Cooler só você jogar pra lá trabalhar aqui você chega nisso aqui então um exemplo ó DA igual a 4 quanto seria a remoção 4 né 4 quintos 1 quinto é 20% né 0,2 vezes 4 0,8 então 0,8 vamos ver se vai se é isso mesmo lá então Dan Cooler 4 tá vendo aqui ó Dan Cooler 4 eu vou nessa linha aqui de mistura completa lá 80% tá vendo então o que nós vamos fazer agora é o pro regime uma equação adimensional a gente chegar na equação adimensional equação diferencial né pra em função do tempo pra eu ver a dinâmica do reator CSTE então o que e a gente vai simular no MATLAB e vamos ver se no regime permanente né após um certo tempo que a concentração do reator fica constante se vai lá bater com o nosso gráfico lá né então vamos lá ó então aqui a mesma coisa ó o mesmo esquema e a mesma expressão só que aqui eu não considerei o acúmulo igual a zero né eu coloquei aqui o DCADT sobre V lembra das unidades ó então aqui é mol sobre o tempo né o volume aqui corto com esse volume aqui expressão mol sobre o tempo aqui a taxa né o acúmulo a taxa de variação da da quantidade de mols lá no reator com o tempo então o que que eu fiz aqui mesma coisa que em evidência QCA0 menos CA aqui eu mantive esse não joguei pra lá né mantive aqui menos KCA0 eu dividi todo mundo por QCA0 aqui ó QCA0 isso aqui ó virou V sobre Qtau e eu fiz a definição que eu que era o que é o comum é uma fazer uma equação adimensional né pra aparecer esse número de Duhm-Kuller né e os Tau pra eu poder comparar lá com o nosso diagrama então aqui ó essa expressão aqui eu passei pra cá esse CA sobre CA0 é o meu Y minha definição que é uma concentração adimensional né só peguei o CA e dividi por CA0 V sobre Qtau esse Q cortou aqui aqui ó aqui é o meu Y tá vendo aqui ó Y KV que é o Duhm-Kuller então a expressão é menos D-A-C ó isso aqui o que cortou CA sobre CA0 é 1 e aqui fica menos CA sobre CA0 que é Y então ficou isso aqui só jogar esse Tau dividindo todo mundo aqui ó então essa expressão aqui ó essa expressão aqui que eu vou trabalhar no MATLAB então vamos lá pro MATLAB vamos fazer a dinâmica aqui ó dessa expressão eu já tô com ele aberto aqui ó então essa é uma equação diferencial né ordinária né linear minha variável independente eu só tenho tempo né então é mais fácil de resolver mais pra frente a gente vai ver equações mais parciais que a complexidade matemática é maior né então aqui ó a sintaxe do MATLAB como é que é aqui ó eu fiz essa função aqui ó dei o nome de CSTR como entrada o tempo e o Y aqui que é o meu CA sobre CA0 né minha concentração dimensional e aqui a minha saída que é a minha expressão da derivada aqui ó então eu coloco os parâmetros aqui ó constante cinética Tau cálculo Danculler que é só a multiplicação e eu usei aquela mesma expressão que a gente derivou lá ó eu coloquei aqui da derivada né a expressão do reator CSTR regime transiente é essa aqui ó 1 sobre tal vezes 1 menos Y 1 mais DA você pode comparar lá que é igualzinho isso aqui então pra fazer a função eu só preciso isso eu dou um nó salvei eu tenho que salvar aqui ó com o mesmo nome CSTR né nos meus arquivos aqui ó nome do arquivo tem que ser o mesmo nome da função aqui eu nem precisaria desse end aqui mas só por rápido e eu tenho que colocar a expressão aqui da derivada aqui esse T aqui tá marcado com com vermelhinho aqui que ele não tá aqui na expressão né o tempo aqui eu sempre gosto de colocar a variável independente aqui pra eu saber qual que é mesmo que tá na expressão da derivada então aqui ó como é que calcula eu já fiz isso antes então já tá aqui nos comandos aqui ó aqui ó quem calcula aqui no MATLAB equações diferenciais é a função mais comum função interna no MATLAB é essa aqui ó ODI 45 né que é Ordinary Difference tem várias funções ODI 23 26 mas essa aqui é mais geral geralmente começa com ela a não ser que seja uma equação diferencial que seja ter uma dificuldade numérica é melhor você escolher uma função lá específica do MATLAB a entrada dela é essa aqui ó nome da minha função CSTR o valor da variável independente que eu quero calcular o tempo de 0 a 10 eu coloquei e meu meu valor inicial né isso é um problema de valor inicial né no meu caso aqui ó minha variável dependente Y tem que ser 1 né que é CA sobre CA0 no valor quem tá entrando no início eu tô considerando CA igual a CA0 1 então só dar a ENTER aqui ó olha lá ele achou pra cada valor valor de T e achou um valor de Y agora eu posso plotar né se eu não ponho nada aqui de cor nada ele vai fazer uma linha azul olha lá vamos dar um grid on aqui e vamos ver aqui ó tá vendo aqui ó tá vendo aqui ó vamos aumentar aqui então aqui ó Y igual a 1 né CA igual a CA0 e foi acontecer na reação né e essa concentração essa concentração foi diminuindo até ela até nesse tempo aqui ó se o por exemplo meu K tem segundo mais ou menos 2,5 segundos atingiu o regime permanente e parou né o que tá entrando o CA lá né no reator o CA0 que tá entrando tá e aí é o nosso balanço de massa lá né tá entrando um CA0 tá sendo consumido e tá saindo o que entra tá sendo igual ao que tá sendo consumido mas o que tá saindo a gente sabe que em regime permanente a concentração no reator fica constante né e foi o que aconteceu aqui 0,2 então a gente usou lá ó a gente usou vamos ver qual só pra relembrar aqui ó aqui ó o DA que a gente usou foi 4 né e a gente obteve aqui ó qual foi a eficiência de remoção o CA1 foi pra 0,2 então 80% né 0,8 que é o que a gente tinha obtido aqui anteriormente ó é isso ó 0,8 4 e é o que a gente obteve aqui então é isso aí que eu queria mostrar na aula que é interessante né que a gente que a gente consegue pra compreender melhor fazendo essas comparações né e é uma boa forma de praticar além de deduzir equação e tudo mais fazer os balanços ainda fazer a dinâmica no MATLAB né e a gente vai fazer outras aulas com reator de fluxo em pistão né e trabalhar na equação de advecção e difusão que já é mais complexa então pensa que a gente vai fazendo movimentos mais complexos né igual você tá aprendendo arte marcial lá você começa a praticar alguns fundamentos os movimentos mais simples e aí a gente vai aumentando a complexidade na engenharia não é diferente né pra você ficar bom haver melhoria você vai começando mais básico vai gradualmente pra equações mais complexas né e com a prática assertiva né igual a gente tá fazendo no MATLAB entendendo a modelagem né a gente vai melhorando e aumentando nosso repertório né então a ideia é essa então um abraço e até a próxima